Bom dia, minhas criancinhas! Como vocês estão? Vamos para mais uma videoaula de hoje. E hoje nós iremos explicar o trabalho da história. Hoje é dia 2 do 6, né? 2 de junho. Hoje é terça-feira. E hoje a gente vai explicar o trabalho de história. E os conteúdos são as brincadeiras de ontem e de hoje, páginas 41 e 42. Agora é o livro de história. Vocês, aqui na página 41 e 42, brincadeiras de ontem e de hoje, né? Que a tia explicou durante todo o mês de maio, né? Esses conteúdos. Aí que a tia pediu aí para vocês observarem, né? Nessa imagem, as crianças brincando, né? Várias brincadeiras aí. Aí, dizem também que as mais comuns, as brincadeiras mais comuns, como pega-pega, né? Brincadeiras antigas, pula-corda, né? E brincar de roda são as brincadeiras mais antigas, né? E fora outras brincadeiras mais antigas que tem também. E na página 42, nós temos também, né? As cantilhas de roda são exemplos de brincadeiras passadas de geração para geração. Algumas delas, né? Em muitos lugares, são esquecidas, né? Quer dizer, tem muitas brincadeiras, muitas cantilhas de roda, né? Que já foram esquecidas, por ser muito antiga, né? As crianças hoje em dia não brincam mais. Mas tinham muitas cantilhas de roda, né? Antigamente, né? As crianças brincavam, cantavam aquelas musicinhas. Mas hoje em dia não brincam mais. Portanto, se chama brincadeiras de ontem, né? Brincadeiras antigas, no tempo da vovó e vovô. Aí temos aqui também, na página, na página aqui, ó. Página 48. Na página 48, temos o quê? O conteúdo A Família. Página 48, né? Que fala sobre a família. A família é o grupo de pessoas que vive conosco. Essas pessoas estão ligadas umas às outras. Por casamento, filiação ou doação, ou adoção, perdão. Com a família, podemos compartilhar nossas vontades, né? Nossos costumes, momentos bons e até momentos, até nos momentos difíceis. Quer dizer que a família, né? Tem vários tipos de família, né? Tem famílias adotadas, famílias ligadas para o casamento, né? Papai e mamãe, os filhos. Aí aqui embaixo tem a família natural. Olha, tem aí outro tipo de família, né? A família natural é aquela formada pelos pais, ou apenas um deles, né? E seus descendentes. A família nuclear, né? Tem a família nuclear também. É o grupo de pessoas que residem no mesmo, na mesma casa. Em geral, é composta por filhos naturais ou adotados. E pelos pais. Mas, atualmente, há diferentes formações de famílias nuclear. Netos, avós, tios, sobrinhos e etc. Porque são mais formados em quem? Os pais, os avós, os crios, os netos, os avós com os netos. Tem também com os tios, né? Que vivem tudo dentro de casa, todo mundo junto. Então, né? Tem vários tipos de família. Aí aqui, ó, na página. Aqui na página 50. Na página 50, a gente tem falando o quê? O conteúdo é a história da sua família, né? Então, minha gente, aqui vai dizendo aqui. A história da sua família corresponde à sua história e à de seus parentes. Os parentes são pessoas ligadas a outras, né? Por vínculos familiares ou com sanguíneos. Com sanguinidade, ou seja, né? De sangue, família de sangue. Afinidades ou, né? Ou doação. Ou adoção. Desculpa, pessoal. Ou doação. Por exemplo, que menino. Os nossos parentes são pai, mãe, irmãs, avós, tios e primos. As crianças são parentes descendentes dos mais velhos, né? Por isso, são chamados de filhos, netos e sobrinhos. Assim, a história da sua família pode ser contada a partir da história da sua avó. Por exemplo, né? Pode ser contada, por exemplo, a história da sua família. O que é isso? Começa com quem? Pelo vovô e pela vovó, né? Que tem aqui, ó. O netinho com avô e avó. E, ó. Certo? Tem netinhos que são criados pelos avós, né? Tem muitos netinhos que os avós é quem cuidam deles, né? Das crianças. Então, se as crianças gostam muito do vovô e da vovó. Alguns dos nossos parentes são da família do papai. Assim, são chamados de parentes maternos. São parentes paternos. Os da família da mamãe são chamados de parentes maternos, né? Que é tipo assim, o vovô e a vovó, que é o pai e a mãe da sua mãe. São o quê? São seus avós maternos. E o pai e a mãe do seu papai são chamados de avós paternos, né? Aí, então, minha gente, aí vocês, nós iremos, né? Agora, eu vou explicar o nosso trabalho de história, né? E tem assim, na primeira questão. Observem as imagens abaixo. Escrevam o nome das brincadeiras que as crianças estão brincando. Aí, olha, tem várias crianças brincando. Tem crianças brincando de amarelinha, de bola, pular corda, brincando de vila. E abaixo, vocês irão escrever, vocês irão escrever o nome de cada brincadeira que as crianças estão brincando. Questão 2. Pinte o brinquedo que você mais gosta. Aí, tem vários brinquedinhos que a tia colocou aí, né? Aí, você vai pintar qual brinquedo que você mais gosta de brincar, certo? Terceira questão. Numere corretamente os parentes da sua família. Aí, tem aí, número 1, vovô. O 2, a vovó. O 3, tem primo. O 4, titia. E o 5, titio. Aí, ao lado, tem, né? Pra você enumerar corretamente, né? A mãe do meu pai. O que é que ela é minha? O pai da mamãe. O que é que ela é meu, né? Aí, vocês virão, enumerar corretamente. A irmã da mamãe é o quê, minha? É o irmão do papai. Ele é o quê? Vocês, então. E o filho do titio é o quê? Aí, vocês irão enumerar corretamente, tá certo? Quarta questão. Complete as frases com as palavras do quadro. Aí, tem aí, ó. As palavras do quadro aí. Tem avô, primo, tia, mãe, tio e irmão. Aí, abaixo, tem as opções. Letra A. A minha mãe é o... Perdão. O pai da minha mãe é o meu. Aí, você vai completar corretamente com a palavrinha que tem no quadro. O filho da minha tia é o meu. Pra cima. Você vai completar com essas palavrinhas. Letra C. A esposa do meu pai é a minha, né? Letra D. A irmã da minha mãe é a minha. O irmão do meu pai é o meu. Letra F. O filho do meu pai é o meu quê? Aí, você irá colocar a palavrinha certa. E quinta questão. Marque um X nas pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar. O que é o núcleo familiar? São as pessoas com quem você convive, né? Aí, tem alguns quadradinhos pra você marcar o X, né? Com os nomes de cada um. Tem, ó. Papai. Você vive com papai, com mamãe, com irmão, com tio, tia, primo, prima, sobrinho ou sobrinha, né? Então, vocês irão marcar um X, né? Nas pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar, viu? Tá certo, minha gente? Oi, tia Ingrid. Tia Ingrid veio fazer uma visitinha pra gente. Ela é um amor, né, tia Ingrid? Beijo, tia Ingrid. Vamos lá. Vamos lá pro trabalho de ética e cidadania, né? Esse livrinho aqui, ó. De ética e cidadania. O conteúdo, hora de chegar e hora de... Hora de sair e hora de chegar. Página 25, né? Que nós vimos, né, nas aulas passadas, né? Que pra tudo tem hora. Tem hora pra sair, tem hora pra chegar, né? A hora de chegar na escola, a hora do lanche, a hora de sair também, né? Hora de dormir, hora de almoçar... Perdão, hora de almoçar, hora de tomar banho, hora de jantar, hora de fazer as atividades, né? Que a tia passa. E quando é lá no finalzinho do dia, tem a hora de dormir. Quer dizer que tudo, pra tudo tem hora, né? Na nossa vida. Por isso que é tão importante as horas, né? E temos também, né, o outro conteúdo que nós vimos, porque é importante estudar. Por que é importante estudar, né? É importante estudar, né, gente? Porque, pra você ser alguém na vida, né? É muito importante, por exemplo, você quer ser... Qual a profissão que você quer seguir? Né, pessoal? Diga aí pra vocês. Vitor Hugo, Caíque, Joel, Aleph. Diga aí qual é a profissão que vocês querem seguir quando vocês estiverem adultos. Maria Eduarda, Aísla, Eloá, né? Eloise. E aí, pessoal? Qual é aí a profissão que você quer seguir? Pedro Antônio. Pedro Antônio passou um áudio pra mim um dia desse, dizendo que quer trabalhar na roça, né? Diz que quer ser veterinário. Então, minha gente, pra isso, você tem que estudar, né? Você tem que estudar muito pra poder fazer uma faculdade e se formar, né? É muito importante estudar. E tem também, né, que nem vocês sabem, que nem todas as crianças têm a oportunidade de estudar, né? Tem condições. Tem muitas crianças que vivem trabalhando na roça, né? As crianças trabalham e não tem tempo de estudar. Mas, se chama desigualdade social, né? Que tem muita gente que tem condição e tem crianças que não têm, né? São, é, é, porque são de famílias muito pobres. Mas, quem tem condição de estudar, estude pra ser alguém da vida, né? Então, foram esses conteúdos que nós vimos no mês... Mas, não, minha gente... No mês de maio, né? Que é a hora de sair, a hora de chegar, né? Na página 25. E, é, é, o porquê é importante estudar, né? Na hora de sair, a hora de chegar também, né? Que a tia contou aquela historinha do Joãozinho, que chegou atrasada na escola, perdeu o parceiro, né? Porque ele achava que não é importante chegar no ser pontual, né? E porque é importante estudar para você seguir uma profissão no futuro, quando vocês estiverem adultos, né? Então, minha gente, nós vamos aqui para o trabalho de ética, que a tia vai explicar pra vocês. Primeira questão, marque nos relógios abaixo a hora que você entra e sai da escola. Aí, no trabalho de vocês, vai ter dois reloginhos, né? Que vocês irão colocar os ponteiros, viu? Vocês irão colocar os ponteiros na hora que você chega na escola e o outro ponteiro na hora que você sai da escola. Vocês irão desenhar o ponteiro aí, bem direitinho, os ponteiros, tá certo? Lembrando, né, que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Segunda questão, marca um X nos dias da semana que você vai para a escola. Aí, tem aí, segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Aí, vocês irão marcar um X nos dias da semana que vocês vão para a escola. Terceira questão, responda as perguntas abaixo. Letra A. Que horas você acorda? Aí, você vai colocar na frente, tal hora. Que horas você faz as tarefas? Aí, vocês irão colocar. Que horas que você faz a tarefa? Colocar no tracinho, viu? Que horas você toma banho? Letra D. Que horas você dorme? Aí, vocês irão colocar nos tracinhos à frente, tá certo? Quarta questão, pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Aí, tem o quadradinho, vocês irão pintar os quadradinhos de azul, as frases corretas. E os quadradinhos de vermelho, as frases erradas, tá certo? Aí, aí embaixo, tem as quadradinhas e tem as frases na frente. Primeira aqui, a primeira frase. É importante estudar para obter mais conhecimentos? Tá certo ou tá errado? O bom aluno chega atrasado na escola? E aí? E aí, minha gente? Hein, Eric, Rafael? Hein, Ana Letícia? Respondam aí, se tá certo ou está errado? Ser pontual é cumprir todas as tarefas? Hein, pessoal? Responda aí pra tia. Samuel, responde aí, Samuel. Ritinha? Respondem aí a questão, se está certo ou está errado. É importante cumprir todas as tarefas? Sim ou não? Aí, vocês irão pintar se está errada ou se está correta. E a última, não é importante estudar? Aí, vocês irão colocar aí nas frases certas, viu? Vão pintar direitinho. Aí, vocês irão virar a folha. Na quinta questão, observe os desenhos e pinte as crianças que estão indo para a escola. Então, vocês irão observar esses desenhos aqui, né? E vocês irão pintar as crianças que estão indo para a escola, tá certo? Então, minha gente, esse foi os trabalhos de hoje, né? Dia 2 do 6. Um bom trabalho para vocês, minhas crianças. Um beijo!